Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal a família Milton Dantunes. Pessoal, notícia boa para você que é representante legal do BPC Loas. Enfim, acaba de sair no diário oficial a confirmação da nova instrução normativa está aqui na minha frente. Eu vou detalhar alguns pontos extremamente importantes para você que é representante legal. Então, para que não fique nenhuma dúvida, já te convido a me acompanhar nesse vídeo. Até o finalzinho, pessoal. No final desse vídeo eu vou dar uma dica importante, referente a algo que está dentro do texto dessa instrução normativa. Que já está virando aí uma dúvida grande, uma preocupação na cabeça dos representantes legais. Então, vou dar uma dica importante para vocês. Então, fica comigo até o finalzinho desse vídeo, tá? Você que está chegando aqui agora, já se inscreve nesse canal, fortalece essa luta. Você que já está aqui com a gente, faz parte dessa luta, diz aqui para a gente nos comentários. E se ficar alguma dúvida, pessoal, também deixa aqui no comentário que a gente vai, ao longo dos próximos dias, tirando todas as dúvidas. Ou através de vídeo, ou respondendo a você diretamente aqui pelos comentários, tá? Gente, para que você possa entender como tudo começou, né? É importante até para que você entenda qual é a forma de trabalho que a gente vem colocando em prática. Tudo começou, né? Com os representantes legais, lá na medida provisória 11-06. A gente aprovou a medida provisória no início de julho. Ela já vinha, né? Com força de lei, em pleno vapor. Mas desde o início, lá em abril, quando ela entrou em vigor, essa medida provisória 11-06, a gente conseguiu a vitória de trazer o acesso ao crédito consignado para o BPC Loas e também para o Auxílio Brasil. Só que aí a gente encontrou um problema no meio desse caminho para os representantes legais, tá? Que era o impedimento, realmente, do BPC Loas não ter acesso ao crédito consignado. Conseguimos o acesso ao crédito consignado com a MP 11-06, mas ficou aí o impedimento ainda persistindo para os representantes legais. Foi aí que nós, através das idas até Brasília, né? Nessas demandas que nós temos a todo tempo, né? Representando cada um de vocês, foi em duas dessas idas que nós nos reunimos com o presidente do INSS. E aí ele trouxe para a gente qual seria o direcionamento mais rápido e mais plausível para que o representante legal pudesse, enfim, ter acesso a esse crédito consignado. A sua equipe, né, prontamente nos atendeu e disse, olha, a gente vai precisar que a medida provisória 11-06 seja, enfim, aprovada, né, no Congresso Nacional e, posteriormente, sancionada pelo presidente da República. Somente após acontecer isso é que nós poderemos mexer no texto, né, da Instrução Normativa 28, que está em vigor desde o ano de 2008 e que ela proíbe o acesso ao consignado por você, que é BPC Luas. Feito isso, nós conseguimos, né, no dia de ontem, a Instrução Normativa foi, enfim, aprovada, assinada pelo presidente do INSS e hoje, dia 12, ela já saiu em diário oficial. O que isso quer dizer, Milton? Quer dizer, pessoal, que a partir de hoje começa a valer o acesso, né, de crédito consignado por você, representante legal, sem a necessidade de buscar uma autorização judicial, tá? Antes disso, era necessário que um juiz autorizasse você, que é representante legal, a ter acesso ao crédito consignado para aquela pessoa que você representa, tá? O que é que diz essa Instrução Normativa, pessoal? Ela é a de número 136, tá? E ela diz que ela vai substituir, ela altera o texto da anterior e assim substitui, né, a antiga Instrução Normativa de número 28, que é do mês de maio de 2008, pessoal. O presidente do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, no uso das suas atribuições, que lhe confere o decreto 10.995, né, de março de 2022, tá? E tendo em vista aí o que consta no processo administrativo, e aí ele fala toda aquela parte burocrática, vamos direto para o que interessa, né? E aí, de acordo com essa nova INC, né, Instrução Normativa, fica aí aprovado. A critério da instituição financeira, aí eu já quero chamar a atenção de vocês para esse primeiro ponto, tá? O texto diz aí que o representante passa agora a ter esse acesso ao consignado, mas ele já traz aqui, nesse inciso quarto, que fica a critério dos bancos fornecer essa contratação de crédito consignado ou não, tá? E aí eu já quero de cara dar para vocês uma dica muito importante. Quando você for a um representante bancário ou a um banco buscar como representante legal aquele empréstimo, e esse banco se negar a fazer, a dica principal é, procure quantos outros bancos forem necessários. Por quê? Há a livre concorrência entre os bancos. Então, certamente, quando alguns se negarem, outros, principalmente os da iniciativa privada, os bancos privados, certamente serão aqueles que terão a iniciativa de abrir as portas para esse consignado ao representante legal, pessoal. Então, isso é uma dica importante. Não vá ficar parado reclamando quando for receber um não nos primeiros bancos, diante da possibilidade de receber um sim dos próximos, tá? Então, isso é muito importante. Uma dúvida que tem chegado muito aqui ao nosso canal, e que eu já quero até desmistificar isso para vocês, muita gente, pessoal, já que a gente atende um público muito amplo, muita gente não sabe sequer o que é um representante legal. E eu vou dizer para você, tá? Você agora vai entender o que é um representante legal. É a pessoa designada pela justiça para cuidar dos interesses ou dos bens, entre eles patrimônios e outros, tá? Por motivo de menoridade, né? A pessoa que é de menor pode e deve ter um representante legal. Por incapacidade, muitas das vezes intelectual, né? Ou ausência, né? Ou qualquer outra impossibilidade temporária ou permanente. Isso é um representante legal. É você, por exemplo, não ter condições de responder por você mesmo, seja por ser menor ou por estar com algum problema, muitas das vezes psicológico, temporário ou permanente. Então, você precisa de algum representante legal que vai ser normalmente instituído aí pela justiça. Alguém que vai te representar legalmente, tá, pessoal? Isso é um representante legal. Muita gente fica na dúvida o que é representante legal ou o que é curatela. A curatela é um pouco parecida, tá? O curador, ele tem a responsabilidade de providenciar os cuidados que o intermeditado, aquela pessoa que ele representa também, necessita, tá? Ele pode cuidar do interditado em sua própria casa, na casa do interditado também, ou mudando-se para lá, tá? Ou buscando uma instituição adequada. Então, muda pouca coisa entre o representante legal e o curatelado, né? Mas, basicamente, quem é curador ou quem é representante legal vai representar ou vai tomar conta diretamente dos bens, sejam eles materiais, né, ou financeiros de alguém. Então, para que tire essa dúvida, você entenda nessa linguagem o que é uma coisa ou outra para ficar mais fácil para você entender, tá? O mais importante aqui nessa informação que a gente está dando para você é justamente a cerca dessa nova instrução normativa, que a partir de agora você passa a ter o acesso ao crédito consignado, representando aí o BPC Luas, tá? Lembrando que os descontos dos valores e o respectivo número de parcelas a consignar sejam expressamente autorizadas pelo titular do benefício ou por ser o representante legal, que na qualidade de curador, guardião ou tutor, né, vai responder por essa pessoa. Esta instrução normativa entra em vigor na data da sua publicação, que é hoje, dia 12 de agosto de 2022, e assina aqui o presidente do INSS, o Guilherme Serrano, com quem nós nos reunimos na última vez que estivemos em Brasília, tratando sobre esse assunto para você. Então eu trago essa excelente notícia para você que aguardava ansioso por uma autorização, né, para ter acesso aí ao consignado como representante legal de alguém que é beneficiado do BPC Luas, pessoal. Se essa informação é importante para você, mais uma vez compartilha, manda aí para o máximo de pessoas que você puder, deixa mais uma vez aqui o teu comentário para que a gente possa te ajudar em tudo, sanando todas as suas dúvidas, tá bom? Então, ó, aquele beijo no coração, fica com Deus e vamos ao próximo vídeo. Tchau, tchau.